Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Sobre o cercamento eletrônico, um assunto muito interessante que essa semana eu vi na própria TV Lagoa, os vereadores se manifestando. Não é um assunto novo, é um assunto já, pra nós, a administração, um assunto que já estamos trabalhando há mais de dois anos. Graças a Deus, agora a gente vê que esse assunto expandiu após o conceplo, né, ter aí a regência do Pedroso, onde o Pedroso procurou a Câmara de Vereadores e começaram os assuntos. Ontem mesmo à noite eu conversava com o Pedroso, não oficialmente, numa janta que a gente vai normalmente, e dizia a ele que a gente tem que tratar esse assunto fechado entre todos. De uma forma que um não faça um projeto diferente do outro, e que não saiam três, quatro projetos pra lá na frente baterem de frente um com o outro. Na verdade nós temos que convergir esses projetos. Falava muito claramente com isso. Ainda sobre o cercamento eletrônico que existe nas cidades digitais, como Camacuã, Serro Grande, eu sei que tá fazendo o projeto, Guaíba, Porto Alegre, não está funcionando. Então veio aquele dinheiro da União pra fazer o projeto, fizeram o projeto, colocaram as câmeras, e por falta de entendimento em um órgão e em outro, ou por falta de tecnologia que já ficou ultrapassada, o sistema não está funcionando, é muito bonito ver as câmeras, mas nenhuma funcionando. Eu já tive aqui nessa sala uma reunião com as cinco agências bancárias, onde eu enxergava que o cercamento eletrônico era imprescindível, porque daria muito mais segurança pra cidade, inclusive pras agências bancárias. Os bancos não tiveram esse entendimento. Nós temos também o problema do abgeato, que é muito forte na nossa cidade. Se nós tivermos o cercamento eletrônico, sem dúvida nenhuma, dificultará a ação desses meliantes que acabam roubando aí os bens dos nossos produtores. Então nós temos uma conversa, ontem teve, há dias eu tive uma conversa com uma delegada nova que chegou aqui. Então a gente tem ideias que nós temos que sentar na mesma mesa e partilhar essas ideias de uma forma conjunta. Não podemos sair cada um fazendo um projeto diferente. Então é nesse sentido que eu quero deixar aqui claro, que já temos um projeto bem alavancado. Nós temos aqui uma central de monitoramento funcionando. Essa central de monitoramento não tem que inventar em outro lugar. É muito mais fácil nós pegar, convenhar com a brigada, para a brigada colocar aqui um brigadiano aposentado, esse brigadiano automaticamente fazer a monitoria desse sistema nos turnos completos. E sem dúvida nenhuma, a prefeitura, a administração, tudo que já foi estudado e tudo que está funcionando, com certeza ficará muito melhor. Então é nesse sentido que eu quero alertar que a população, que estamos trabalhando muito forte, e que se Deus quisesse, houver o entendimento das pessoas que estão sendo atingidas por isso, como o sindicato rural, como as próprias agências bancárias, só não podemos criar a expectativa de criar uma despesa nova para a administração atual. Porque estamos numa dificuldade muito grande, um aumento requer contenção de despesas, e sem dúvida nenhuma, temos que buscar isso na iniciativa privada.